Go, Buster! Olá, Buster! Nossa, você está bem sujo hoje! É tão divertido brincar nas poças de lama! Agora vamos, Buster! Hora de ir ao Lava Jato! Você ficará limpinho bem rápido! Olá, carro de entregas Tony! Ops, ele desconectou a eletricidade! Oh, não! O Lava Jato desligou e o Buster está preso nele! Rápido, Scout! O Buster precisa da sua ajuda! Ele está mesmo bem preso! Talvez se você der um empurrão... Ah, não adianta! Não está funcionando! Vai ficar tudo bem, Buster! A Scout vai buscar ajuda! Seja corajoso! Nossa! Aí vai a Scout! E ela trouxe com ela o carro de bombeiro Ashley, a ambulância Amber e o carro policial Otis! Você vai ficar bem agora, Buster! Os veículos de emergência estão aqui para ajudar! Eu acho que Ashley tem um plano! Segura firme nessa corda, Buster! Eles irão te puxar! Todos juntos agora, pessoal! Vai! O mais forte que puderem! Vamos lá, pessoal! O que é isso? A Scout viu a tomada desligada! Talvez se ela conectá-la de novo... Isso! O Lava Jato ligou de novo! E o Buster está livre! Ainda bem! Bom trabalho em equipe, pessoal!